Música Eu tinha começado a fotografar, mas ainda estava fazendo gravura. E um dia eu botei, isso foi em 73, eu acho, eu coloquei em cima da mesa uma série de fotografias, que eram as portas, janelas, e digo, puxa, eu vou escrever uns textos sobre essas fotografias. Aí comecei a escrever assim, o que você vê por trás disso, o que há detrás dessa porta, essa janela, você vai abrir para ver o que tem fora. Eram coisas desse tipo. E saiu o primeiro Testarte, saiu assim, depois que eu vi que eu estava lidando com uma questão projetiva. Uma questão assim de lidar com o olhar do outro. E aí eu me conscientizando disso, eu fui em busca de outras coisas que já tinham, que já tinha na minha memória, como o teste de Rorschach, porque eu tinha, quando eu comecei a lecionar na Fevale, que eu dei aulas de 1970 a 77, uma das coisas que eu fiz foi ler muito sobre psicologia, psicologia junguiana. Então, todas essas leituras, e lia muito também Teoria da Arte e textos, os mais contemporâneos que eu encontrava na época. Então, tudo isso me influenciou para cair nessa questão do Testarte. E essa consciência minha de que eu estava lidando quase com uma coisa parecida com o teste psicológico ou com o provocar o olhar do outro, me levou a buscar o texto do Leonardo, aquela dos muros onde você ia fazer um trabalho em cima daquilo, fazer essas simetrias que eram baseadas no teste de Rorschach, etc. Então, gerou toda uma série, e mais algumas que eu fiz das Portas e Janelas, que eram baseadas naquela minha primeira ideia. Foi essa série que foi escolhida, veio o Olívio Tavares de Araújo aqui visitar artistas, viu o meu trabalho, e ele era o comissário da Bienal de Veneza, e aí, em 76, eu fui à Veneza. Eu estava dentro da representação brasileira, nós éramos cinco artistas, foi muito legal, foi muito bom, e eu tive, nessa ocasião, eu tive, assim, o privilégio e a oportunidade de ter um pequeno diálogo com o Joseph Beuys, que foi bem legal também. Ele era uma pessoa fascinante, era um tipo de um preacher, assim, ele estava sempre pregando as suas verdades e a sua, ele acreditava mesmo naquilo, a gente notava que ele era um visionário, assim, ele tinha algo muito especial, era um cara simpático e falava aquilo que ele estava acreditando e sentindo, isso dava para perceber perfeitamente. Eu trabalho de diferentes maneiras, meu trabalho é assim, ele, às vezes, pode ser, existir uma ideia primeiro, a qual eu executo quase exatamente, ou ele é sugerido por uma imagem, porque eu tenho também um arquivo de imagens, eu guardo muito recorte de jornal, essas coisas, então, eu tinha guardado um recorte que eu gostei daquela fotografia, era uma fotografia, assim, com... Eu estou falando do segundo trabalho já, do trabalho dos nadadores, eu depois posso falar sobre o nadador, mas esse dos nadadores era uma fotografia com... mais ou menos desse tamanho, com aquela retícula do jornal e tal, dos nadadores lá em Barcelona que... amadores, meio gordinhos, deselegantes, não tinham corpos olímpicos nem nada. Eu achei forte aquela fotografia e tinha um aspecto muito curioso, porque tinha um que estava mais para trás, o outro já estava mais para frente, o outro já estava dando o passo, o outro estava... e o outro já estava se jogando, o outro já entrando na água e a última era uma sombra, sabe, do cara que já tinha se jogado. E eu achei... Eu guardei a fotografia. Aí chegou uma época, acho que uns dois anos depois, me convidaram para participar da Primavera Fotográfica. Eu digo, vou usar aquelas imagens, botei em cima da mesa, digo, bom, agora o que eu faço? Resolvi fazer xerox daquilo, ampliado, aí parti aquele xerox, um por um, eu separei eles. E cada um deles eu fiz uma manipulada, assim, com cor em cima, meio rápida. E aí eu... Eu fui num amigo meu, que fazia as coisas para mim, no computador, e digo, olha, tu pega a primeira imagem dessa e a segunda, eu te selecionei 10. E tu mistura, assim, uma com a outra, faz três intermediárias entre cada uma. Então, eu consegui 40. Mas eu queria, na época eu estava muito, ainda pensando no slide e no carrossel de diapositivos, porque eu queria fotografar em slides da tela do computador, colocar e fazer aquele looping, sabe? Mas eu tinha 40 e eu precisava de 80, porque o carrossel tinha 80. Então, o que eu fiz? Eu digo, o que eu vou fazer? Aí, vou inverter. Então, sabe o que era? A inversão das cores. Então, ficou... Não é propriamente o negativo, é uma inversão de cores. Então, ele inverteu e aí eu consegui as 80. Mas, quando a última foi invertida, ela era muito parecida com a primeira. Que era muito engraçado, porque aí fica... Pela própria... Porque ia fundindo. Aquela última, que era positiva com a última... A primeira que era positiva com a última que era negativa. E aí, então, a sequência ficou perfeita. O primeiro foi... Uma imagem que eu fotografei da televisão. De um nadador olímpico... Mas essa imagem, eu já tinha ela no meu inconsciente. Eu digo, eu quero fazer um trabalho com... Aquela hora que o nadador é esse... Eu não sei como é o nome desse nada de peito. Que quando ele... Que esse nada de frente, que ele levanta a cabeça e põe a cabeça para fora e respira. Então, quando entra a alma, entra o pneu, entra o ar. Que é uma coisa super fundamental para nós. Que entra o ar. Em todos os sentidos. Então, eu estava na frente da televisão e eu tinha uma camerazinha pequena, uma 110, a Pentax mínima, que é um negativo, é um meio negativo. E fotografiei uma fotografia. E daquela, eu depois fui para o laboratório e fiz... Eu fazia negativos reticulados, negativos traços. E depois positivei, manipulei. E consegui 22 imagens diferentes. E foi um dia de calor, deu tudo que é erro, borrou, utilizei tudo. Sabe? Então, cada uma... E ele... Então, ele... Às vezes, ele era um fantasma. Às vezes, ele era mais nítido. E aquela sequência, eu fiz... Manipulei pequenininho, quatro por quatro, e depois ampliei em xerox. E depois do xerox, passei para fotografia. Tinha um processo lá... Lá em Barcelona, tinha um processo que eles faziam automaticamente, passando qualquer imagem para fotografia sem... Não sei como é que eles faziam, mas não era com... Não era refotografado. Era direto. Processo direto. Tipo escaneado, uma coisa assim, e já reproduzia. Que é uma coisa que depois, com toda a evolução da imagem, também já caiu fora. Esse tipo de coisa. Mas eu fiz isso, aí ampliei depois, 40 por 40, aquela sequência. Resolvi botar uns aquários, uma sequência de aquários, e aí fui criando uma instalação grande a partir daquela imagem mínima.